Olá amigos do canal, na mirra do futebol, deixe seu like para ajudar a crescer. Mike Tyson promete voltar à luta para defender Messi após ameaças do mexicano. O campeão mundial de boxe, Canelo Alvarez, disse que o craque argentino lavou o chão com a camisa do México Melhor Rezar, que eu não encontre. Um dos maiores, talvez o maior, pugilista de todos os tempos foi um dos maiores ou talvez o maior pugilista de todos os tempos foi mais um açaí em defesa de Messi. Após uma polêmica criada pelo boxeador mexicano Canelo Alvarez, o agora ex-lutador de boxe Mike Tyson prometeu voltar à luta se o craque argentino tiver problemas. Super campeão no boxe, Alvarez, foi às redes sociais na madrugada da última segunda-feira. Em uma postagem, o campeão mundial acusou o Messi de desrespeitar a camisa do México após a vitória da Argentina por 2 a 0 no último sábado durante a festa no vestiário. Na publicação, o boxeador fez ameaças ao argentino. Viram o Messi limpando o chão com a nossa camisa e bandeira? É melhor ele rezar. Adeus que eu não encontro, disse o Canelo Alvarez nas redes sociais. Mike Tyson então saiu em defesa de Messi. De acordo com o portal BBO Esporte, o ex-pulgulista disse Alguém chamado Canelo chamou e ameaçou Messi. Se ele ousar tocar em Messi, terei que ir ao ringue anos depois, disse Mike Tyson. Messi e os jogadores da Argentina comemoraram no vestiário. A vitória por 2 a 0 sobre o México pelo Grupo C da Copa do Mundo. Com direito à música e torcida ao zagueiro Nicolas, Otamendi gravou e divulgou o vídeo nas redes sociais. Nas imagens, o defensor Messi com companheiros cantam com o tema feito por torcedores da Copa do Mundo em 2022, que relembra as derrotas nas finais recentes e a recuperação com o título da Copa América em 2021. Em determinado momento, Messi acaba colocando o pé em uma camisa mexicana que estava no chão. Não se sabe a atitude foi sem querer ou propositável. Em resposta, Canelo argentinos defenderam Messi, afirmando que o jogador não quis faltar com respeito. Canelo aqui. A Argentina, as pessoas apostam muito em você. Você está se deixando levar por algo fora do contexto. Messi é provavelmente o atleta mais respeitoso que existe e sai em defesa e abraço. As camisas da Argentina também estão no chão. Se não, prestarei atenção nas suas, muito menos nas do rival. Eu sei que dói perder. Tudo bem. Chorar um pouco, mas se acalme. Canelo, você sabe muito bem que foi apenas um descuido. Não descarto que Messi peça desculpa. E que se for desrespeitoso, há muito pior vindo do país do norte. Aqui nós amamos o México. Esportes são esportes. O resto é pura besteira. Após a resposta que teria sido descuido da parte de Messi, Canelo argumentou. Só de camisa do México estar no chão é um insulto. Entre os feitos no currículo, Canelo tem títulos do Conselho Mundial de Boxe e da Associação Mundial da Organização Mundial de Boxe. Também unificou cinturões como super médio conquistar o título da Federação Internacional de Boxe. Canelo tornou seu primeiro lutador mexicano e o sexto mundial a possuir quatro cinturões. Por outro lado, se possível, o próximo adversário de Mike Tyson é considerado um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Durante a carreira já encerrada em disputou 58 lutas e venceu 50, 44 por nocaute. Para não depender do jogo Arábia Saudita e México, a Argentina precisa da vitória, que pode até colocar o time como líder do grupo contra a Polônia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E boa sorte ao Messi, que não encontre o Canelo.